Ronaldo devagarzinho, partiu, Ronaldo, pé direito, cara, o Kaique França! Explode o torcedor da macaca querida do majestoso! Kaique França é o paredão! Para o artilheiro, camisa 9, capitão do Tigre, Kaique França, uma defesaça de mão trocada. Ele, devagarzinho, vem César Martins contra Kaique França, bateu, César Martins, pega o Kaique França! Pega o goleiro da Ponte Preta! Mais uma defesa do jovem goleiro da macaca, que vai virando protagonista na decisão. Partiu, Léo, bateu, Kaique França! Viva! Obrigado.